Eita, eu vou olhar pra onde você vai cair Eu vou olhar pra onde você vai cair Seja aqui mais uma zona animada Cabeça Mostra que movimento Nossa, eu vou usar pra onde você vai cair Ah, aqui é Tem assim Eu vou olhar pra onde você vai cair Não vai cair Não vai cair Não vai cair O que é isso? Tem um cara comigo Vou amputar aqui O cachorro tá brabo, hein O cara aqui no caminhão aqui Tem cara aqui pelo agente Tem um cara no caminhão aqui É o gatinho do meu tem, tá Tá na frente Tá na casa, é bizarro Cuidado 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 Guarda a localização Eu já carregando É só uma atrás, acho que nós tomamos posta, Bíblia, não, mas eu tomei uma. Toma a costa, toma a costa, toma a costa, tinha caralho. Tomei uma bala, ó, levantaram o azul aí, Bíblia. Tô esquentando a velha mesmo, tem cara atrás. Cuidado, marque a localidade. Cuidado, pegue um aqui ainda, no mínimo. Eu estou pegando o tio, eu só estou caindo, tem que nem matar, é uma copa do mundo. Ah, o cara dali ninguém não viu não? Ah, eu acho que não, ele estava tirando lá que não manda. Tinha ali 12 na maluquice. Ah, estou matando a gente, hein? Toma, é ele, o outro embolando, é o Paralise, é o Paralise, ele arrancou meu K3, mano. Que isso, Paralise, não tem essa agressividade. É outra? Deve ter gritado lá. Eu estava passando um berico do lado daquele, porque lá... Já deu no bisbarro. Toma. Deve ter a cabeça. Aí, nossa, está muito longe. Ah, ele está vendo a gente sem a... Agora ele vai tirar a cara por alguns segundos. Eita, Trembolono. Tu está muito apelado, menino. Calma, Trembolono. Pode bater o lado, já. Fala pra ele, calma. Calma, Trembolono. Eita. O que é que, meu? Deu um pré-fire. Ih, pede. Adeus. Eita, vai marcando lá. É. Deixa ele. E aí 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 em cima aí Contornou muito bem Eu falei vou derrubar ele aqui Derrudei E aí Ele caiu aí pra baixo Ele tá ajudando ele Tá levantado Pegar fogo Sozinho bizar Tô contigo Kabum Não mata mais Se for de parceiro não Tá aqui ó Cuidado Cuidado Uh tomei Vai em cima dele mano Vai em cima dele mano Vai em cima do Paralise Pra mim ele tava em baixo Pulei Pois é Pulei demais Paralise até agora mano Eu tava bem assim ele já me deu Eu tava atrás de pizarra aqui né Um piripo no piripo Ah tá Mano eu pensei que tava aqui tá ligado Bem aqui assim ó Ó morro lá no 250 Fora da peça Fora da peça Tá muito forte Tá muito forte Tá muito forte Tá muito forte Mas Eita ese nós Bora 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 Tá doendo tá doendo Chegou o cara aqui, foto deles Eu já dei muita barra no cara do amor, é muito mesmo Derrubei um aqui Arena negativa aqui, vou rir lá Acabou lá, acabou, só tem outro que ele derrubou Desceram já, desceram Um carro aqui embaixo, explodiu Olha o cara lá, o cara lá está, conseguiu ele O cara aqui, o meu carro destruiu Derrubei um Um cara ali, a lugar de lugar Desculpa, caça Lembra que esse meu carro Parla do carro? Já peguei, já peguei Joga o smoke, teu caro de longe Smoke aí Isso é da rápida hein Nossa, tô caindo Tem aqueles caras lá daquele lado lá em lá Sim, sim Jogaram fumaça na aberta ali Tira em mim o carro Ai Não tem que dar tempo não Descarrar um carro Tira no carro Tira no carro Valeu Fumaça, fumaça Ok Ficou legal Você vai secapa lá E ali na verdade Eu roubei um na verdade derrubei um 340 metros, sumiram dali tá, tiraram todo mundo da cara acabou a possibilidade de marcação, todo mundo ficou durão, padrão é, o cara meio bãozinho né, tava longe pra caramba mas era 3 atirando né era 3, quando derrubou um parou todo mundo um deles tomou o carro, derrubou o outro, aí os caras subiram vai demarcar eles também daqui pega 3, o rapazinho tá pegando gás o cara lá na frente, lá na casa azul ali ó oh meu Deus marca a localidade marca a localidade no morro tá aí o outro lá no morro tô cego de LD tô smocando, smokei cuidado com costa não, costa já foi mano ele na casa tomou costa já foi tô curando tá pega o galpão aí em cima do galpão ou GLD ali ó, na direita, no 80 é lá em cima da pedra é lá em cima da pedra é os caras que tava marcando o net tá sem capa, tá sem capa trilando da pedra marca a localidade deitou lá bizarro deitou, deitou ai montou a pedra acabou a costa, acabou a costa vou pegar em cima bizarro eu preciso de pressão eu não consigo sair bizarro nesse smoke tem alguém nesse smoke aqui da frente eu acho que eles erraram eles eu acho que tem um cara nesse eu acho que tem um cara nesse muro aqui boa nossa esse cara tomou muito tiro muito tiro não sei como não caiu cara eu vou encurtar, vou encurtar nesses caras cuidado tem visão de lá tem visão de lá caiu cuidado ainda tem aqui ainda tem aqui na casa ele tá escondido ele tá escondido nos portos de lá eu acho que não eu quero ele tá parado tem um monte de quarto ai não de lá pra não cair fica ligeiro hein muita smoke não da pra subir não muita smoke volta volta Jardy volta volta Jardy vou botar aqui o tá aqui tem um aqui no aberto dois aqui ó dois aqui ó tem um aqui no aberto dois aqui ó tá na negativa ali ainda vai sair agora vai sair agora vai sair agora não mano exatamente ainda bota uau carregado nua 2 2 are memories Transcrição e Legendas Pedro Negri